Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje estamos aqui na nossa campanha Rede Amparo Responde, pessoa com fábrica que pergunta para responder a nossa quinta pergunta, a nossa última pergunta desta semana número 1. E essa pergunta é relacionada à cirurgia de estimulação profunda, a conhecida TBS. E o nosso amigo da Rede Amparo, ele fez a cirurgia, ele não notou melhora nem no andar, nem no equilíbrio e ele pergunta se isso é comum, por que que isso acontece. Então, eu vou responder essa pergunta também de duas formas. Então, a primeira questão em relação a esse tipo de procedimento, a intervenções cirúrgicas na doença de Parkinson, a implantação desses eletrodos de estimulação, que na verdade eles não fazem o cérebro funcionar melhor. Quando a gente fala em estimulação, a ideia é que a gente vai fazer alguma parte do cérebro funcionar a mais, funcionar melhor. E na verdade o que essas estimulações fazem é tentar repalancear a atividade diárias que ficam descompensadas por causa da doença de Parkinson, certo? Então, essa é a primeira coisa para a gente entender. Em relação a essa cirurgia, ela é muito bem indicada, porque a gente já sabe as evidências que nós temos na ciência, mostram o que elas são capazes, o que elas são capazes de melhorar, para que elas têm efeito positivo e para que elas não têm um efeito tão importante assim. Então, por isso que a seleção dos pacientes é muito importante. Então, uma equipe interprofissional, que inclui fisioterapeuta, psicólogos para fazerem toda a avaliação da parte cognitiva, enfermeiros e médicos para conseguir fazer uma avaliação, tentando prever o quanto aquela pessoa pode de fato se beneficiar com esse tipo de cirurgia. Muito bem. A gente, quando eu falo a gente, a ciência mostra que de fato esse tipo de intervenção, ela não é eficiente para melhora de sintomas problemas relacionados a problemas de equilíbrio. Isso tem uma série de trabalhos mostrando isso, tem uma série, às vezes aparecem alguns estudos com dado, mostrando resultados isolados, que são bastante discutidos, que são bastante criticados, porque de uma forma geral a gente sabe que essa cirurgia não tem efeito sobre as alterações de equilíbrio e tem efeitos limitados sobre as alterações da marcha, certo? Bom, o trabalho, então, em resposta a esse nosso amigo da Rede Amparo, então, de fato, não é surpreendente que ele não tenha notado efeitos positivos sobre o seu equilíbrio e sobre a marcha é esperado que haja alguma melhora, talvez no caso dele, essa melhora da marcha ele não esteja conseguindo notar, até porque o equilíbrio interfere muito na marcha. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é um problema no andar, não é um problema no andar, é um problema no equilíbrio. Então, se meu equilíbrio não melhora, consequentemente, eu acabo também não observando melhora no andar, certo? Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é o artigo recente que saiu, então, é a informação nova que saiu uma pesquisa recente que mostra, então, eles fazem um trabalho bem controlado, um trabalho bem feito e eles mostram, então, que a estimulação pode, sim, ter efeito sobre a melhora do equilíbrio nas pessoas com parques. Então, é um trabalho recente, traz uma nova luz, traz uma nova esperança, novos estudos precisam ser feitos para confirmar isso, se é verdade ou não, mas eu queria acabar a semana, então, com uma mensagem positiva, mostrando que a ciência, então, continua investigando os efeitos da estimulação cerebral profunda na doença de partos e que talvez a gente tenha aí novidades para os próximos anos. Então, a primeira resposta é, não é surpreendente que não haja melhora no equilíbrio e com esse tipo de intervenção, talvez ele não observe melhora também no andar, na marcha, porque o equilíbrio perturba a marcha, então, se não há uma melhora no equilíbrio, não há uma melhora na marcha. E o final, a segunda parte da pergunta, que talvez a ciência nos mostre resultados diferentes e isso seja mais uma esperança, então, para as pessoas com parques. Então, muito obrigada pela companhia de vocês nesta semana e até a próxima semana, quando a gente vai continuar, então, respondendo as perguntas. Um bom final de semana para todos.